Música Há um dia você viu a mocha vir de perto Valorizar a vida e não deixar como deserto Medo apoia a solidão que age como um castigo Sua cabeça pensa agora é refletido A sua vida agora não é mais uma de rosas Agora é ameaçada por não patriotas Felicidade se ausenta o desespero aumenta Há um perdedor é o que você lamenta Se sente só, custe amendo, mas não inocência Agora luma, parceiro, nossa periquência Correr a seus vagos Choro a todo lado Justiça se faça Vendido se foda Algum dia se passaram e ficou ausente Palavras úteis no discurso e de novo mente A doença da mentira serve pra contar Tá enganando a si mesmo e não quer parar Sua sorte tá mudando e você tá sozinho Perseguição e o medo sempre causa um grande frio Você queria acordar de um grande pesadelo Realidade é outra, tá chegando a forca Sua saída com a dente pra parar a história Se enforcar a liberdade provisória Correr a passos largos Choro atortuado Justiça se faça Perdidos Quem não sabe o que é caminhar Só o medo me faz transpirar Tudo cercado, escondido Procurarei Procurarei De manhã Será que acordarei? Será que acordarei? Esperar e não acontecer Me aprisionar É uma nova esperança Quero me libertar Me libertar Tchau 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 Tchau